O Corpita é qualquer rapaz Menina, não pote o cabelo Deixadelo, é assim que você vai Menina, eu te peço, mentinho O Corpita é qualquer rapaz 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 Seja emúblicos Mil poesílias Vamos dê primeiro Corpita é qualquer rapaz Luísa Meu coração tá sofrido, meu calor vai chorar Vou contar de uma mulher que não pode me amar Ela é comprometida Não consigo concormar, ai meu rei É mulher E toda minha vida está sempre por ela Primeira vez que eu te vi, meu coração alantou Eu moro, eu brilho, eu vou ser porque eu tento abrir Eu moro, eu moro, eu moro, eu vou ser porque eu tento abrir Eu moro, eu moro, eu moro, eu moro Essa mulher que eu adoro não posso me amar Eu moro, eu moro, eu moro Eu moro, eu moro, eu moro Porém, porém Ele é toda a minha vida e não tem nada Música Música Ei, modão bonito né pessoal aí Vamos lá, cuidado Vamos beber, vamos beber Vamos sair quase as cordas aí O pessoal ali dando uma olhada nas letras aí né Então aí já vai ser mais um modão O Júlio tá apaixonado, então vamos tocar essa voz bem né Vamos passar aí né O Júlio tá apaixonado, então vamos lá Música Música Meu Deus, onde está agora a mulher que amou? Será que está sozinha ou acompanhada? Música 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 O chão que eu pisei, você já pisou O ar 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 que eu pisei, você já pisou Caramigo, loucultor, é a primeira vez Que estou sentindo para o seu programa A vida é duro suportar a dor da saudade quando a gente ama Por isso eu peço um favor, oi meu telefone Me ensino falar com alguém Que nesse instante me ouve também Só o teu nome não vou revelar Não vou revelar teu nome Tem que ler o nome Pois quando ouvir essa voz Logo sabe a que sou eu Peso desculpas ouvir-te De emoção eu jurar Amigo, ouvir assim Vou me derrubar Amigo, ouvir assim Meu grande amor, me ouço agora São palavras lindas Que vem no fundo do meu coração Um dia seremos felizes, amor verdadeiro Comece a solitão Alguém que vem do seu lado Não pode saber do nosso segredo Te abraçar é tudo o que eu quero Naquele mesmo lugar de céu Agora me diga o meu amor primeiro Não vou revelar teu nome Nem dizer o nome meu Pois quando ouvir essa palavra Logo saberá que sou eu Peço desculpas ouvinte Sem emoção eu chorar Amigo, o que eu sinto Não vou revelar teu nome Não vou revelar teu nome E já já volto a lançar de novo Vamos mais um modão aí pessoal Vamos lá Vamos lá Onde for na sua casa Não vou revelar teu nome 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 Eu não procurei abrigo Toda a outra pessoa E se Deus brinca comigo Se você é uma pessoa E se não brinca comigo Se eu tenho uma pessoa Ó, eu vou na tua casa Me infere nos mortais Moração desarrumada Como não tem entro de jorna Juro que já repeti Foda a polha e perdoa Não aguenta pra salvar mim Ele é amor pra mim Tô pra carinho de flor Querendo voltar por mim Amor e não tá hoje Bem longe do teu carinho Eu já procurei amigo Tô pra toda outra pessoa Ele não brilha comigo Que você ama, perdoa Ele não brilha comigo Que você ama, perdoa Amor e não tá hoje Não termina o bem, o doutor ele parece, no inverno é trocaixão, e o doutor ele parece, e se é ser aquele amor, o doutor ele parece, no inverno é trocaixão, e o doutor ele parece, e se é ser aquele amor, o doutor ele parece, no inverno é trocaixão, e o doutor ele parece, e se é ser aquele amor, o doutor ele parece, no inverno é trocaixão, e o doutor ele parece, e se é ser aquele amor, o doutor ele parece, no inverno é trocaixão, e o doutor ele parece, e se é ser aquele amor, o doutor ele parece, no inverno é trocaixão, e se é ser aquele amor, o doutor ele parece, no inverno é trocaixão, e se é ser aquele amor, o doutor ele parece, no inverno é trocaixão, e se é ser aquele amor, o doutor ele parece, e se é como quando ele parece, 30 â Class noch, o doutor ele parece, ele pareceu amor, o doutor ele parece, é o duro, o doutor ele parece, e se édo algo amor, o doutor ele parece, sempre daha forte, e se é o b Czynille, o doutor ele parece, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal